Pessoal, vamos falar sobre o aumento do autoritarismo na América Latina com o avanço da esquerda. Um fenômeno que realmente é preocupante e que levou a um destaque muito grande no estado de São Paulo. Vamos entender o que está acontecendo. Essa notícia foi sugerida por John 27, Loweman e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pessoal, eu gravei um outro vídeo que eu ia até colocar aqui no canal One Capsule, mas é muito arriscado botar aqui no YouTube porque tem casos meio limítrofes ali de coisas sendo feitas com crianças, atores da Globo, colégios de esquerda. Tem uma confusão enorme. É mais do que vocês estão vendo por aí. Tem uma matéria exclusiva aqui do nosso canal, mas eu coloquei só lá no Rumble, não coloquei aqui não. Então eu vou deixar o link para a notícia na descrição desse vídeo e no primeiro comentário. Se você tiver interesse em ver essa degradação moral da esquerda aqui no Rio de Janeiro, você pode dar uma olhada lá, mas só se você tiver um bom estômago. Não recomendo ver esse vídeo se você tem estômago fraco, não. Enfim, mas vamos continuar por aqui. O que está acontecendo no ponto de vista da esquerda latino-americana? Vocês sabem, a direita, os conservadores, começaram a emergir na América Latina, começaram a derrubar regimes autoritários de esquerda que já estavam aqui há muito tempo e ficaram só um pouquinho de tempo, ficaram poucos anos. E aí já começou o que eles chamam de onda rosa. Eles estão entendendo que é a volta da esquerda, mas uma esquerda mais leve. Não é aquela esquerda marxista e coisa e tal. Uma esquerda mais leve. O Boric lá no Chile, o Alberto Fernandes na Argentina, o cara lá no Peru e coisa e tal. Eu discordo dessa terminologia de esquerda rosa. Não, o Boric é um revolucionário estudantil. O cara lá do Peru é um campesino lá, um cara que também lutou pela revolução no campo, não sei o que lá. O cara do Peru também, desculpa, o cara da Colômbia, o Petro, também é outro que era guerrilheiro. Então não tem nada de leve nessa história, não tem nada de onda rosa. É onda vermelha, muito suja de sangue mesmo, que a gente está vendo acontecer na América Latina. Mas é aquilo que eu falei pra vocês, né? Essa onda é uma reação. A esquerda viu que está perdendo espaço, então fez todo o possível pra voltar ao poder. É o que está acontecendo aqui. E está todo mundo contando com a vitória do Lula aqui no Brasil pra consolidar essa onda vermelha sangue aqui na América Latina. Mas não vai acontecer isso, não. Eu vou explicar pra vocês, né? Mas antes, vamos dar uma olhada nesse artigo aqui do José Fux, foi quem escreveu isso aqui. O avanço da esquerda cresce o autoritarismo e a miséria na América Latina. Se você pegar a propaganda da esquerda, o que ela fala? Ela fala justamente que ela é democrática. Não, nós somos democráticos. Aqui no Brasil, cartinha é pela democracia e coisa e tal. Mas é o que eu falo pra vocês. A esquerda adora usar a democracia pra se promover. Mas na prática, ela não governa com democracia, não. Ao contrário. Ela acha a democracia um meio pra chegar no comunismo. O que eles querem é o comunismo. E, inevitavelmente, o comunismo leva à miséria. Aquelas medidas todas de impressão de dinheiro desenfreadas, controle do mercado, controle da sociedade, expulsão de oposição. Tudo isso acaba gerando miséria nos países. É o que está acontecendo na América Latina inteira. Essa suposta, entre aspas, onda rosa, que na verdade é uma onda vermelha sangue, está sacrificando os países todos em que ela está acontecendo aqui na América Latina. Então, ele falando aqui que o grande alerta pra esse pessoal agora foi justamente a derrota da Constituição no Chile. Eles estavam, a esquerda latino-americana estava mesmo com essa visão de que, ah, não, voltou à esquerda. Acabou à direita, deu aquele soluçozinho e já acabou. Bolsonaro vai perder a eleição aqui no Brasil. Lá no Chile entrou o Bóric. Não, acabou à direita na América Latina. Só que a derrota da Constituição chilena fez esse pessoal acordar. Eu não duvido nada que foi isso que fez também o pessoal que apoia o Lula aqui no Brasil acordar pra vida. Até que eles estavam crentes que o Lula ia ganhar. Agora o pessoal já percebe que, olha, não, não vai, não vai ganhar, não tem chance. O Lula nunca teve nenhuma chance de ganhar aqui no Brasil. Eu não sei onde é que o pessoal tira que ele está na frente das pesquisas e coisa e tal. Por quê? Por causa da data folha? Ah, faça-me o favor, né? Enfim, e aqui ele fala um monte de coisas sobre como é que... Um monte de verdades, né? Olha aqui, para a esquerda da América Latina, a democracia só existe quando eles ganham. Lamentável exemplo do presidente da Polômbia, afirmou o economista Marina Helena dos Santos. E é a mais pura verdade. O que a gente fala, é o que eu estou avisando a vocês. Está todo mundo do PT falando de democracia, cartinha de democracia. Está o William Bonner falando para o Bolsonaro, o senhor vai respeitar o resultado das urnas e não sei o que lá. Sendo que, quando sai o resultado da urna, sabe quem é que não vai respeitar? Quem é que vai querer fazer um terceiro turno? Contestar o resultado no TSE? Contestar no STF? Vai ser a própria esquerda. Vai ser o próprio... Não sei se vão chegar a acusar as urnas eletrônicas. Ia ser o cúmulo da hipocrisia. Mas vão acusar, vão dizer que Bolsonaro corrompeu o algoritmo do YouTube. E, ah, o 7 de setembro e não sei o que lá. Ah, vou inventar um monte de coisa para dizer que foi um golpe. Que a eleição no Brasil foi um golpe. Vai escrevendo o que eu estou te dizendo. Para a esquerda só é democracia quando eles ganham. E eles não vão ganhar aqui no Brasil. Então está o pessoal aqui... E aí ele conta outras coisas aqui. Eles mostraram no Estadão, em cinco reportagens especiais, os casos da Argentina, do Chile e da Nicarágua. E a gente sabe o que é. A Argentina está uma tragédia econômica enorme. Por quê? Porque esse pessoal de esquerda simplesmente acha que pode controlar a economia com uma marreta. Não, vou marretar preço aqui, vou botar dinheiro na mão das pessoas aqui e vai resolver o problema. Quando não é assim que funciona. A economia é um intrincado sistema de relações humanas. Quanto mais você deixar a economia quieta, quanto menos o governo intervir no mercado, melhor para a economia. Mais a economia cresce. Aí a gente vê, todo governo de esquerda acha que vai resolver a economia na marretada. E aí acaba com isso daí. Acaba com crise. Não é só aqui na Argentina. A crise econômica no Chile também chegou para ficar. A inflação no Chile está crescendo. Por quê? Porque justamente o Boric... O Boric nem teve tempo ainda de fazer muita besteira. Ele entrou agora. Mas é aquele negócio, o mero fato dele ter entrado, ele já tira a estabilidade econômica que havia ali. As pessoas que planejavam investir no Chile, que tinham projetos de longo prazo lá, acabam ficando com medo. Sabe que é um governo esquerdista, sabe que pode tomar medidas desvairadas a qualquer momento. E aí você fica nessa situação que não tem outra alternativa que não seja a miséria. Mas antes fosse só a miséria. Porque o que você começa a ver, por exemplo, na Colômbia, é a questão da violência desenfreada. O Lula já falou aqui que acha que esse negócio de ficar preso na cadeia não tem... Ah, roubar celular? Não, nada a ver roubar celular. Uma das coisas que tem no vídeo lá do Rumble que eu botei para vocês é justamente o roubo do celular na frente do Lula. E a eleitora do Lula ficou reclamando. Eu não entendi porque ele reclamou de roubarem o celular dela ali. O Lula já deixou claro mais de uma vez que ele não se importa com isso. E o que está acontecendo na Colômbia é isso daí. Chacina, roubo em massa. Qual que é a saída para isso? É você deixar a população se armar. Nesses países de esquerda, a primeira coisa que eles fazem é tirar armas das pessoas. As pessoas não têm como se defender. E daí eles falam que... Ah, não, mas a polícia vai te defender. Mas ao mesmo tempo eles falam... Não, mas não pode prender. O Lula falou que não pode prender o cara só porque roubou celular e não sei o que lá. Você acaba nesse caos que está acontecendo na Colômbia aqui. Pior ainda quando esse processo dura por muito tempo, como é no caso de Cuba. Lá em Cuba eles forçaram a saída do padre superior dos jesuítas da ilha. A situação em Cuba está caótica, vocês sabem. Eu falei num outro vídeo recentemente. Nunca houve tanta gente de Cuba fugindo de Cuba. Aquela história do pessoal montar barquinho de garrafa d'água para atravessar o oceano e chegar nos Estados Unidos. Nunca houve tanta gente fazendo isso quanto agora, neste momento. As pessoas estão fugindo de Cuba. Por quê? Porque Cuba está mergulhada na miséria. É a mesma coisa que aconteceu com a União Soviética. A União Soviética se tornou comunista lá em 1917. Quando chegou em 1970, já começou a quebrar. Em 1990, quebrou completamente, se dissolveu. Cuba vai acontecer a mesma coisa. Mas como Cuba começou a ficar comunista em 1956, ainda tem um tempinho ainda até a ruína completa, até acabar totalmente a coisa lá. Vai ser a mesma coisa com a China também, diga-se de passagem. Mas o fato do comunismo acabar em Cuba em algum momento, estar caminhando para isso, para a destruição completa da ilha, isso não quer dizer que é bom para quem está lá. E mesmo na União Soviética, quando caiu o comunismo, foi uma tragédia para muita gente lá. Porque muita gente trabalhava e o dinheiro, de repente, não valia mais nada. Foi realmente uma coisa dramática. Não é bom para a população, nem quando o comunismo acaba. Enfim. E a ditadura cubana continua. E Lula é amigo desse pessoal, cara. É impressionante como é que Lula tem feito esforço para não elogiar Fidel Castro, para não falar bem do cara da Nicarágua. Nicarágua nem preciso falar para vocês. Que o cara expulsou as freiras lá da ordem fundada por Madre Teresa Calcutá, prendeu os opositores todos, opositores presos por 13 anos. Qual o crime do cara? Ah, atentou contra as instituições. Olha só como é que é um crime parecido com o que o STF fala, o que o pessoal da esquerda fala. Não, atentou contra as instituições. Que nada, o cara é um opositor, ele estava criticando o governo. Cadê? Isso é democracia para a esquerda. Estando a esquerda no poder, não interessa. Prende todo mundo, não quer nem saber, né? Cuba também censura. Interromperam um show de música, porque tinha uma canção crítica, né? Estava o cara cantando... Você viu? O Rock in Rio aconteceu aqui no Rio. Um monte de artista falando mal do Bolsonaro, xingando o Bolsonaro, e não sei o que lá, e fazendo campanha para o Lula. Nem poderia, né? Porque estamos em época de campanha, isso seria crime eleitoral, coisa e tal. Tudo bem, deixou para lá. Bolsonaro deixou para lá. Não tem nada a ver isso. No final das contas, não faz diferença. É só aquele bando de esquerdista rico que está ali no show mesmo. Ninguém se importa com isso. Lá em Cuba, meu amigo, o cara fez uma música crítica ao governo interromper o show do cara, porque não pode fazer canção crítica ao governo em Cuba. Democracia para a esquerda é só quando eles ganham. Se não, vocês não estão ganhando, meu amigo. Não interessa. É autoritarismo, né? Então, é que o pessoal fala isso, Nicarágua também, as sentenças. É o que ele coloca aqui. A esquerda, primeiro, ela é muito mais autoritária que a direita. A verdade é essa. A direita, bem ou mal, como ela prega um Estado menor, ela acaba tendo menos força para eventualmente perseguir opositores. Além disso, em muitos países, a direita é assombrada pelo fantasma dos anos de chumbo lá dos regimes comunistas lá atrás. Então, o pessoal sabe que se for muito para esse lado, vai ser comparado com o regime lá de trás e vai perder voto, vai perder preferência. Então, a direita se comporta muito melhor hoje em dia aqui na América Latina. Acusam Bolsonaro de um monte de coisa. Bolsonaro não fez nada em termos de autoritarismo, de mandar prender, mandar arrebentar, mandar torturar. A gente não teve nada disso. Ah, mas o Bolsonaro ataca jornalistas. É, ele criticou jornalistas. E daí? O que tem de diferente isso? O jornalista parou de exercer a profissão dela? Deixou de escrever alguma coisa crítica? Ele, de forma alguma, continua livre para fazer a profissão dela. Criticar, meu amigo, todo mundo está aberto à crítica. A verdade é essa. Tem que estar aberto nesse jogo político. Enfim, então eles estão colocando aqui justamente os problemas. Olha só, também a questão de aparelhamento do Estado. O cara lá, o Petro, já falou que vai corrigir o rumo das forças armadas na Colômbia. E isso é muito preocupante, porque como a gente viu, as forças armadas são aquilo que pode manter a pessoa no poder. Olha o caso da Venezuela. A Venezuela está até hoje nessa tragédia justamente porque o Maduro controla todas as forças armadas lá. Não tem como você fazer outra coisa. Não tem como você tirar o cara de lá, porque ele tem a força militar. E esse é o grande risco no final das contas. O Lula sabe que as forças armadas aqui no Brasil, bem ou mal, sempre seguiram como algo para evitar golpe. Para qualquer lado, não tenho dúvida nenhuma. Se Bolsonaro também tentasse dar um golpe aqui, as forças armadas iriam impedir, não iam deixar ele dar o golpe nenhum. Também não deixariam o Lula. O problema é fazer como o cara está fazendo lá. Começar a promover só quem é de esquerda. Só o pessoal que quer já fazer um golpe também. E aí você começa a ter realmente problemas. É aquele negócio. É a mentalidade de esquerda que ele coloca aqui. E depois, prender na cara dura os opositores. O cara deu um jeito de prender a Janine Annes, sendo que ela não fez absolutamente nada de errado. Ela seguiu a constituição da Bolívia ao pé da letra. Ela assumiu durante o período em que o Evo Morales foi... Fugiu, né? Ele fugiu da Bolívia no final das contas. E no final das contas fica com essa história de que ah, não, ela foi uma golpista e coisa e tal. Esse pessoal não é democrata. Eles usam democracia só pra se eleger. Não são democratas. Esquece isso. Esse pessoal da cartinha, metade ali é tão revolucionário quanto a esquerda. Tá fazendo a mesma coisa. Tá só usando a cartinha pra chegar ao poder. Uma vez que chegou, já era. A outra metade são idiotas úteis, que tem em todo o regime de esquerda. Nesse sentido, até curioso esse caso aqui da feminista que adulterou números pra provar o aborto no México. E é uma coisa que a esquerda faz, meu amigo. Eles não tão nem aí... Eu diria que você acha que surgiu aquele número de 33 milhões de pessoas famintas no Brasil que tá circulando. Esse pessoal inventa números. Eles não tão nem aí pra verdade. Não tão nem aí pra democracia. Só importa pra eles a revolução comunista. É isso que é a cabeça desse pessoal. Eles imaginam que a revolução comunista é algo bom. E então se é algo bom, se o comunismo vai resolver os problemas. Então vale tudo pra chegar nesse comunismo que tá lá na frente. Vale inventar número. O Lula mesmo. Vocês lembram dessa entrevista do Lula? A gente nem sabia. Tem não sei quantos milhões de abortos. Era tudo clandestino, mas a gente tinha citado números. Sabe? Se o cara perguntasse a fonte, a gente não tinha. Mas a gente tinha citado números. Eu não esqueço nunca. Eu tava debatendo eu, o Roberto Marinho e o Jair Miller em Paris. Mas eu tava dizendo, porque no Brasil tem 25 milhões de crianças de rua. Eu era aplaudido calorosamente pelos franceses. Quando eu perdi a gente falar, o Jair Miller falou assim pra mim. Ô Lula, não pode ter 25 milhões de crianças de rua, Lula. Porque se não, a gente não conseguiria andar nas ruas, Lula. É muita gente. Entenderam a parada? É isso que eu falo. Esse pessoal não tem compromisso com a verdade. Não tem compromisso com a democracia. Ele só tem compromisso com o poder. É assustador ver esse pessoal tendo sequer chance de disputar a eleição aqui no Brasil. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.